Atenção! Terceiro, em quarto lá por dentro, o Jorro pisar os 300 do vencedor, lá vem o Ryder por fora, Expresso Cairoca tem pequena vantagem, Chachamuteme e Ryder, Ryder avança por fora, pegado de canhota, avança e luta pela primeira, Expresso Cairoca lá por dentro, Chachamuteme e Ryder na atropelada comprida, pisar os 150 do vencedor, o Ryder e Expresso Cairoca lutam cabeça com cabeça pela primeira colocação, cá por fora, Ryder dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, a luta é pela segunda, Expresso Cairoca em segundo, cruza a frente, Baixa a final, primeira para Ryder, segundo para Expresso Cairoca, depois...